Respira, respira e leve a consciência à base da sua coluna, Mooladhara Chakra. Tome consciência da base da sua coluna. A base da nossa coluna, a estabilidade. A enraizamento. Inspiração de transição, inspira. Expira. Com consciência, na base da coluna, inspiremos. A-R-I-Y-A-M. A-R-I-A-M. Inspira. E expira. No seu próprio ritmo, suavemente, no seu próprio ritmo. Qualquer sensação é bem-vinda. Qualquer som ambiente é bem-vindo. Qualquer picada de mosquito é bem-vindo. De novo e de novo, consciência da região da base da coluna. Consciência pulindo no Mooladhara Chakra. Conectando o nosso sistema com o centro da Terra. Sensações agradáveis e desagradáveis são divinamente bem-vindas. Observe o ar entrando e saindo do seu sistema. Suavemente, deixe que a sua consciência se desloque. Quatro dedos acima da base da coluna, na região. Atrás das genitárias. A-R-I-A-M. Sua-Dhissana Chakra. O elemento água. Tome consciência dessa região. Sensações nessa região. O corpo. A respiração. nas emoções, na mente. Traga a luz da consciência para esse chakra. Respiração de transição, inspira. Respira pelo nariz com consciência na sua distante chakra. Inspiremos. A-Ri-A-M. A-Ri-A-M. Consciência na região dos genitais. Quatro dedos acima da base da coluna. A-Ri-A-M. Elemento água no sistema. Emoções, sensações, pensamentos. Observe como vai e vem das ondas no mar. Todas essas marolas são divinas marolas. Mar do Caribe, Alto Tsunami. Todas elas fazem parte do divino. Пока. Ok. Festa. respira, respira, um pouco mais de consciência, a região das genitálias, pulindo de novo e de novo esse centro mental. Observe sua respiração, observe sua postura, docemente, permite que a consciência se leve um pouco mais acima, ao redor da região do umbigo, centro de fogo, Manipura Chakra. Apenas observe sensações, emoções que de repente aparecem quando você muda a consciência de um chakra para outro, sensações agradáveis, inclusive aquela picada de mosquito, são bem-vindas, de novo e de novo, consciência, a região, ao redor do umbigo, um pouco abaixo, um pouco acima, aceitando todas as sensações, emoções e pensamentos associados à consciência nesse local, uma respiração de transição, respira, respira pelo nariz e com a consciência no Manipura Chakra Inspiremos. Apenas布 Apenas Apenas Basta Apenas 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 Seja uma pequena vela, seja o brilho do sol, seja uma fogueira, consciência sobre o elemento de fogo, pacífico, agitado, destrutivo, qualquer que seja a manifestação, nesse momento tome consciência dela, um observador, divinamente observador. Sensações agradáveis ou desagradáveis, desde que a consciência, de novo e de novo, fique polindo essa região, qualquer sensação de raiva, ganância, inveja, generosidade, qualquer sensação, qualquer emoção, qualquer sentimento, apenas anote a placa. Um pouco mais de consciência, pulindo a região próximo ao umbigo, elemento fogo. Venha o que vier, apenas deixe que venha. E deixe ir. Se eventualmente aparecer uma sensação de cansaço no seu corpo, pode considerar também como apenas uma sensação. Anote a placa e deixe ir. Calorosamente, desde que a sua consciência, aos poucos, se eleve para a região, o centro do tórax. Com consciência, na região do centro do tórax, Anahat Chakra, apenas observe. Sensações, emoções, pensamentos. Mais uma vez, a consciência polindo esse centro de energia, esse vórtex de prana. Com consciência, na região do centro do tórax, Anahat Chakra, uma respiração de transição, expira, expira, expira pelo nariz, aceitando tudo que vem e que vai, inspiremos. Anahat Chakra, uma respiração do tórax. Consciência, no centro do tórax. Desculpa, uma respiração do tórax. De novo. E de novo. Felizes e tristes. Confortáveis e desconfortáveis e desconfortáveis fazem parte, igualmente, do divino. Consciência, na região do centro do tórax. Consciência, na região do centro do tórax. Contemplando emoções, pensamentos, sensações, sentimentos. Contemplando emoções, pensamentos, sensações, sentimentos. Seja amor, seja ódio. Contemplando emoções, pensamentos, sensações, sentimentos. Tanto faz. Um pouco mais de consciência na região do centro do tórax. respire, respire. Respire, respire. A respiração é a chave para atravessar pelas sensações, emoções e pensamentos. Mantenha o foco O fluxo de prana através do seu sistema Elemento de vento Como uma brisa Como um tornado Como um vento de uma usina eólica Observe E traga a presença Para o pulso de respiração O fluxo de prana Venha o que vier Apenas observe A respiração é o segredo Como que assobiando gentilmente Permita que a consciência Se eleve um pouco mais em direção à garganta Elemento Akash Dimensão Espaço Onde todos os outros elementos se manifestam Um pouco mais de consciência Na região Da garganta Na região daqueles ossinhos Colar bone Onde a gente, no geral, põe o colar Os clavículos Saboneteiro Bem ali A base da garganta Observe Sensações Pensamentos As emoções E serve Também O alinhamento Da sua postura E com consciência No vishudha chakra A base da garganta Uma respiração de transição E esperemos Esperamos 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 A-R-I-A-R-I-A-M De novo e de novo. Sentimentos, aquela perna dormente, sensações, emoções, pensamentos, quando a tortura acaba. Todos esses são plenamente manifestações do divino. Bem-estar, mal-estar. Como um observador no cinema do prana, apenas contemple. Observe qualquer imagem, sensação, como um cinema. Cenas agradáveis, cenas fortes. Todas elas projetam o divino. As suas infinitas manifestações. Inspira. 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 Um pouco mais de consciência na região. Sensação da base da garganta. Observando sentimentos, pensações, pensamentos. Também observando um pouco da respiração. Também observando um pouco da postura. Um espaço imenso e infinito. Um espaço da ponta de uma agulha. Um espaço. Um espaço. Um espaço. Sentimento de gratidão. Um espaço. Sentimento de tristeza. Absolutamente divinos. Cinco princípios da existência. Cinco princípios observados e contemplados. E como que teletransportados para a região da testa, centro da testa. Toma consciência dessa região. Pensamentos, julgamentos, verdades. Sensações, emoções. Agnya chakra. Entre as sobrancelhas, região da testa. Um vórtex nessa região. Consciência sobre a mente. Consciência sobre a postura, sobre a respiração. Respiração de transição. Inspira. Expira. Consciência no agnya chakra. Inspiremos. A-ri-a-m. 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 DIVINA MENTE Aos olhos do divino, tudo é manifestação do divino. Inclusive, formigamento na perna. Inclusive, os sons ao redor, julgamentos na cabeça. Um pouco mais de consciência na região do centro da testa. De novo e de novo, observando o pulso de energia vital, entrando e passeando e saindo. Um pouco mais de consciência na postura. Qualquer região desnecessariamente contraída. Permita que ela naturalmente volte ao seu estado de relaxamento. De novo e de novo, consciência na região entre os sobrancelhos. Descubro. 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 Respira. Transcendendo ao topo da cabeça. Permita que a consciência se leve mais e mais. Tomando consciência. A região acima da cabeça. O topo da cabeça e a região acima da cabeça. Sahashara Chakra. Todas as sensações são plenas, absolutamente divinais. Respiração de transição. Inspiremos. Respiremos. Respiremos. Consciência. 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 A cabeça e na região acima da cabeça. Respiremos. 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 um pouco mais de consciência na região do topo da cabeça e acima da cabeça Sarvam Brahmam Mayam 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 Na nossa vida os passarinhos as crianças falando a cãibra no pé o frio na cabeça a sensação de bem-estar no coração todos eles possam ser observados com uma divina manifestação do divino expira e suavemente expira deixando que a sua consciência mais uma vez volte para o seu corpo físico assuma uma dimensão mais macroscópica volte ao reino do denso tomando consciência da ponta dos dedos das mãos mexendo os dedos das mãos tomando consciência se é que eles ainda existem dos dedos dos pés mexendo um pouquinho os dedos dos pés mexendo um pouco mais as mãos os pés mexendo um pouco o pescoço suavemente trazendo novamente a presença para o nosso corpo físico mexendo o nosso corpo um pouco para um lado um pouco para o outro espreguiçando se quiser você já é bem-vindo daquela espreguiçada de quem está voltando ao reino dos acordados dos olhos abertos barulhos estranhos são bem-vindos quem desejar pode esfregar um pouco a mão suavemente na outra e massagear um pouco o rosto massagear um pouco as orelhas permitir que entremos em contato mais uma vez com o corpo passa a mão na nuca passa a mão nos braços ver quem eles continuam ali passa um pouco a mão nas costas esfrega aquela região molinha das costas de onde está o rim um pouco acima da bacia e com as mãos no centro do tórax ou da forma que você preferir agradeça a cada uma das suas células pela coragem de enfrentar esse desafio agradeça ao divino da forma que te parecer mais verdadeira e agradeça a todas as pessoas que possibilitaram que você estivesse aqui hoje todos os mestres que ao longo de eras transmitem essa riqueza do yoga vamos cantar o om shante 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 inspiremos o 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 shanti ol Pacific 썰 e torre o o o o- o 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 m E bem devagarzinho, milímetro por milímetro, pode deixar que os olhos voltem a se abrir. E se você tiver na dúvida que aquele pé continua funcionando, você pode dar uma batidinha. Quem quiser esticar e deitar um pouco no chão também, fica à vontade.